Suas escolhas fazem você E foi a partir disso Que eu me tornei o homem mais rápido do mundo Com a velocidade que fusta nas veias Não importa disso, se eu não posso alcançar Então rápido é o ponto de não ser notado Por onde eu posso, vou cortar o ar O peito no rosto, toda adrenalina Essa sensação já faz parte de mim Roto pela quinta, no que eu me enrolo Todo mundo sabe que eu sou assim Minas foram em casa, os lanfos da maré Lançaram minha curva, as trampaderas me vêm Seus olhos não que eu falo, a minha vilão Cidade é fruta que eu tomei, lança Mas aqui você é ridiculou, não sei que pare Você sabe que eu sou o quanto eu rouca Dominante, cura o banco, vou decaventa em mim Se você viscar os olhos, vou cair no Hirachi Minha lida com, com meu traje, sou ingenuo Onde eu faço, sobra nenhum Eu sou bem veloz, de presidifro Não me solta, minha pena, você não pode me cansar Se eu corro por aquela esquina, faz uma danada Chegou o dia, eu tiro a seu trono Resisto, recendo e puro, estou Tira a flecha, sou bem rápido Mas veloz, incrível, teste Sobra a raga, eu ultrapasso Um segundo, hoje em full flash Pode filmar, mas não pode me pegar Eu tô metendo o soco nessa cara de vilão Pode até me chamar de flash Mas é que eu tô de puta, bom, tá Vem, ele corta o ar, velocidade só gritar Me dão que o touro pra te matar Com essa armadura eu vou te atravessar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Agora você tenta entender Mas já não tem como voltar Agora eu que descarto você Porque, meu mano, eu tô Eu tô mais afim do que o flash, flash Passa o tom pela sua se não mexe Mexe Na velocidade hoje eu tô fast Fast Mas elas do mundo então me esquece Meu mano eu tô Eu tô mais afim do que o flash, flash Passa o tom pela sua se não mexe Mexe Na velocidade hoje eu tô fast Fast Mas elas do mundo então me esquece Meu mano eu tô Eu tô mais afim do que o flash Tiro peso, cheque imagem Posso ver alto natural Eu acompanho a velocidade Quebra a defesa é normal Porque eu sou líder aquecido Minha semana não vai pagar Pensa que o meu corpo inteiro vem a quebrar Tente pegar minha velocidade Eu não sou um mal Passei a tal tipo de divindade E se o vagal Não tem mal porque eu sou ninja Respeito do mal Vem andar tão no 44 Sou terminal Pela barba minha visão Sabe se eu misturo além de vocês Eu sou com nada a cara desse Capitão nome Eu enxergo a peste outra vez Eu chego para a paciça Para que os cristãos não há mais imensão Só quebra a barreira do seu celular Quanto ainda mais só pega não Sabe se o que você é um assassino Brilha de tão horta lua Vem andar do zé nunca Vem andar com a família rival na rua Vem andar preta, tomo raiva Vem andar com o coração Não lembra lei Eu sou assassino O time de hunt Tem no escalão Fim de uma família de assassinos Pronto pra matar Olhe pro brilho dessa lua Que hoje vai sangrar A minha aura de assassino Você não esquece Porque meu mano eu sou Eu tô mais afim dos cus pés Pés Faço tão belo assassino Não mexe, mexe Na velocidade hoje eu tô Feste, mexe Nas velas do mundo E eu não esquece Meu mano eu sou Eu tô mais afim dos cus pés Pés Faço tão belo assassino Mexe, mexe Na velocidade hoje eu tô Feste, mexe Nas velas do mundo E eu não esquece Meu mano eu sou Eu tô mais afim dos cus pés Desaparece Eu te atravesso Só parte do time Se eu me acerte Agora eu vejo a velocidade Faz parte de mim No armário que com a cidade Eu tô acabando com os anos ruins Vindade vermelha O olho no peito em hot frequency Posso atravessar Eu derrotei a força do jovem Despera a ciência e salitála Mano mais comigo Cê sabe se eu sou eu acho Na fonte de aceleração Ninguém me impede Multiplico meu corpo Na vergonha speed Derrotando o tesouro e corte Sonic Passo a milhão nessa avenida Ninguém para Tira a energia da cita Me só repara No meu dorado eu atravesso Em outro lugar Vou desaparecer Porque eu sou Sonic E PSONIC Ninguém é Na moda os mortos com a teira Já ultrapassou a marca do sonho Sou cidade Não há poderos Faz foda Me chama de 6L8 Presionado e já libertado Eu vou mostrar o meu poder Eu vou correr Porque meu mano eu sou Eu tô mais afim dos cus pés Pés Passo tão belas Mas se não mexe Mexe Na felicidade Eu tô fés Fés Nas velas do mundo E eu não esqueço Meu mano eu sou Eu tô mais afim do que Crash Passo tão belas Mas se não mexe Mexe Na felicidade Eu tô Flash Flash Mas nas velas E eu não esqueço Meu mano eu sou Eu tô mais afim do que eu mach 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 Eu sou meu só pro louco mach Obrigado.